O que é a Guarda Municipal? Porque eu já estive na frente deles e disse, vocês são péssimos, vocês são péssimos, vamos melhorar, o que eu disse, o que eu estou dizendo para vocês, eu já disse para eles, umas três ou quatro vezes. É de péssima qualidade, vocês são péssimos, vocês são péssimos. Guarda Municipal. Nossa Guarda Municipal não é de boa qualidade, é de péssima qualidade. Isso eu herdei, isso eu herdei. Aliás, em vez de se fazer concurso, se colocaram os amigos. E aí virou aquilo que todos vocês conhecem. Eu troquei cinco vezes, cinco vezes, a coordenação. E eu posso dizer isso para vocês, porque eu já estive na frente deles e disse, vocês são péssimos, eu estou aqui para ajudá-los, vamos melhorar. Então, o que eu disse, o que eu estou dizendo para vocês, eu já disse para eles, umas três ou quatro vezes. Mas mesmo assim, nós investimos neles. Nós tentamos pelo menos capacitar-los, nós demos parda, nós melhoramos a condução. Então, nós hoje conseguimos, porque cada mês, não cada mês, mas cada seis meses eles estavam no lugar. Alugava uma casa para eles aqui, alugava outra casa para eles lá. Hoje, nós efetivamos aonde a baia da Municipal tem que ficar. Hoje eles têm uma casa deles, um lugar deles.